Olá gente, boa tarde novamente. A gente também vai fazer esse remédio da Barbosa. Eu acho que vocês conhecem. Se vocês não conhecerem, procurem que vocês vão encontrar. Nas bancas tem para vender, no mercado. Aí vocês pegam. É muito bom para morroida. A gente descasca ele, tira a pele dele e deixa só esse que ficar, o miolo. E aí você vai tirar um pedaço, a gente vai descascar, para mostrar para vocês. Aí a gente descasca assim. Desse jeito. A gente descasca, tira a pelezinha. Aqui você parte, olha, um miolozinho desse tamanho. Desse tamanho. Você descascou, aí você pega e coloca no ânus. Bota no ânus. Bota no ânus. Para deixar lá. Você faz umas três vezes por dia e deixa lá. O cantinho lá no ânus dentro e você coloca e deixa lá. Aí você faz umas três vezes por dia que você vai acabar o problema que tiver de morroida. Não vai precisar você se operar, nem você sentir dor, nem coceira, e nem nada. Isso aqui vai matar, com certeza. Porque eu já tenho visto as pessoas falando que já resolveu essa causa. Então, eu espero que vocês façam mesmo de verdade e vocês se inscrevam para alguém, ensinando mais alguém e se derem bem. Até a próxima. É verdade, gente. Fácil, que é um remédio muito bom, fácil, caseiro, gente. Vocês vão ficar bons mesmo.